Música O projeto 3R do ARC foi lançado na noite da última segunda-feira no prédio da arquitetura. Entre os presentes estava a reitora em exercício, professora Lúcia Pacheco, o diretor em exercício do CTC, professor Edson de Pieri, e o chefe do departamento de arquitetura, professor Fernando Vesfal. O coordenador do grupo interdisciplinar de pesquisa em ecologia e desenho urbano mostrou as propostas de trabalho e a história do projeto, iniciado em 2006. Olha, é um programa, sim, lento, porque nós praticamente utilizamos uma disciplina optativa que eu sou responsável, que é a disciplina de planejamento ambiental urbano. Os alunos, desde 2006, vêm construindo o modelo por partes. O fato de a maioria dos alunos estarem na segunda fase do curso, principalmente nesse último semestre, em que nós investimos bastante na atividade do mutirão, eles sentem muita vontade de aplicar o conhecimento técnico, uma prática que se traduz por uma ação direta na realidade, transformadora. Dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar, o professor enfatiza a necessidade de priorizar o primeiro, a redução de consumo de materiais, e o segundo, a reutilização. Para isso, criaram um ponto de entrega voluntária de resíduos sólidos na frente do prédio da arquitetura, com um novo acesso e um jardim vertical. Também criaram lixeiras feitas de garrafas PET reutilizadas. Não é o projeto 3R's que vai resolver o problema da coleta e do destino adequado dos resíduos. Somos todos nós, professores, alunos, funcionários. Na verdade, o que a gente lançou aqui foi um sinal de alerta, para uma total revisão, é uma verdadeira reeducação. Eu acho que a UFSC tem um papel fundamental na transformação da cidade. Esse papel, ele está nos levando a uma dúvida até. Muitas vezes a gente não consegue aplicar como nós gostaríamos o nosso conhecimento, no sentido de transformar essa realidade. Durante a apresentação, o professor falou do reconhecimento dos problemas com tratos de resíduos na grande Florianópolis e na universidade, mas também das possibilidades de ações e parcerias, entre elas com os catadores de lixo da cidade. Também observou a importância da participação de alunos e servidores no projeto. O professor Chico veio na minha sala um dia pedir uma ajuda para fazer o serviço ali. E eu acabei me interessando pelo projeto e fiquei até agora no final. Eu vi que dava certo, o pessoal da minha sala também botou a mão na massa e achou que dava e a gente resolveu botar a cara para bater. Muito legal ver o projeto desde o início e poder estar participando até o final e vendo o estágio que chegou a esse projeto. Muita gente não botava fé e a gente conseguiu chegar a um patamar bem legal.